Meus amores, eu trago pra vocês atualizações, tá gente, sobre a próxima novela infantil do SBT, que pelo jeito vai se chamar Ana e os Gigantes e terá grandes autores no seu elenco. Mas antes de eu falar pra você, eu quero pedir uma coisa. É rapidinho. Dá pra você se inscrever no meu canal? Porque assim, gente, eu tô rumo aos 15 mil inscritos e eu preciso muito da sua inscrição pra poder chegar a essa marca. Então se inscreve, ativa o sininho e dá-lhe fofoca aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. E ó, são duas notícias. Ah, terminou uma? Fiz barra aí, espera aí, que já tem outra aí pra você talvez atualizar, porque já tem a atualização da notícia que eu vou trazer primeiramente pra vocês. Trago detalhes sobre Ana e os Gigantes, título provisório da substituta de Romeo e Julieta. A trama de Iris Abravanel, que será baseada na obra Princesinha, terá um início na Amazônia, onde Ana e seu pai Joaquim Lopes vivem, tá? Ana, que é órfão de mãe, sempre órfão de mãe essas personagens, né? Será obrigada a ir morar em um orfanato após o pai ir pra guerra. Ou seja, ir pra guerra, será que é uma trama de época? Ir pra guerra? Deve ser de época, então. Que seria bom uma trama de época, porque o SBT sempre fez ótimas tramas de época. Seria uma forma também deles aproveitarem, né? Pra mudar também um pouco a ambientação dessas novelas, né? Que todas as infantis até hoje foram contemporâneas. Seria uma mudança também. A trama também contará com Regina Luar, já sendo uma provavelmente diretora marca. E que ela já sendo uma professora, segundo o Correio Brasiliense. Interessante. Interessante. Você vê que é uma novela que mistura carrossel com chepetitas, com carinha, com tudo, né? Enfim. Vocês acham o que dessa nova novela do SBT? Será que vai ser interessante? Vamos aguardar pra ver, né? Mais uma novela se passando em um orfanato. Olha só, gente. Uma atualização, tá? A assessoria de imprensa do SBT informou que não contratou ninguém do elenco da próxima novela infantil, A Anny e o Gingantes. Mas confirma que tem interesse em Regina, Carla e Joaquim. Inclusive, ambos já estão fazendo testes. Interessante, né? A Carla, acredito eu, que talvez vá, né? Realmente. Inclusive, seria um retorno dos três pra programação do SBT. Regina já fez. Joana, uma novela, não. Uma série. De 84, se eu não me engano, passou na manchete no SBT. Então, ela já fez. Foi uma produção independente. Ela já fez parte do elenco do SBT. Carla fez Chiquititas, né? E Joaquim fez Amigas e Rivais. Então, tipo... Seria um retorno dos três à emissora. Que é interessante, né? Se a gente parar pra analisar. Eu vou saber de vocês, gente. O que vocês acham disso? Eu acho que são três ótimos autores que poderiam ser realmente... Embora eu acho o Joaquim atuando um pouquinho meio assim. Mas eu acho que ele também é um nome interessante, né? Ele poderia também ser um vilão. Acho que protagonista, eu não sei. Mas eu acho que vilão. Talvez um personagem meio dúbio. Ali meio bonzinho, meio mauzinho. Meio interesseiro, sabe? Uma coisa meio anti-herói. Eu acho que poderia ser interessante pra ele. Mas, enfim... Muito obrigado, tá? Tô tendo que gravar aqui, ó. Debaixo dessa luz. Porque já tá, ó. Vocês estão vendo os grilos, né? Já é bem de noite. Qual é o horário? Já é seis e dois, gente. Tá tudo já escurecendo aqui. Ou eu gravo aqui, ou eu fico sem gravar a cabeça. Que é esses momentos que eu apareço aqui. Beijo. Até a próxima. Espero que esteja de dia, né? Porque não deu tempo de gravar. Só deu tempo de gravar agora. Tchau, gente. Valeu. Se inscreve aí. Isso é grilo ou cigarra? Já tá tudo meio azulado. Enfim. Será que vai chover hoje? Só Deus que sabe. Acho que não. Choveu hoje mais cedo. Volta de umas duas e vinte. Enfim. Beijo. Tchau. Ah, eu deveria ter gravado aqui. Aqui ficou melhor. Tchau. Tchau.